Vem, meu novo amor Vou deixar a casa aberta Já escuto os teus passos Procurando o teu caminho Vem, que o céu ganhou Do jardins estando por mim Tudo faz de sentimento Que esse é o tempo a sear De se ver a felicidade Vem, que o céu ganhou 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 Amém. 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 Amém.